Eita, quem é que vai pagar a conta aí, Balaúco? Milonga, João ou Balaúco? Quem é que vai pagar a conta dos três? Milonga. Será que ele paga, João? Vai, tá comendo com a mão, é o carne e galinha. Não é Balaúco que vai pagar, não? Qual é a rede social que tá trabalhando? Diga. Espera aí. Diga logo quem vai pagar a conta. Tá bom e vocês vão passar lá já, já. Olha aí, pessoal. Quem vai pagar a conta aqui é Balaú mesmo. Milonga não paga, não. E nem João, viu?